Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou reagir a Usando os Punhos para Socar, da Vai Arcane do Cachigiel. Foi uma música que me pediram em um dos meus últimos vídeos. Não vou lembrar exatamente qual, mas me pediram então vou trazer, né? Mas eu tô até bem curioso assim pra saber mais sobre a Vai. Eu não sei exatamente tantas coisas dela, eu sei realmente só uma coisinha ou outra, um detalhezinho assim, mas nada demais. Ah, enfim, antes da continuidade do vídeo peço pra que se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, de de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas vamos ver em 3, 2, 1 e já! Nossa, ele fez bastante coisa, só edição que ele não fez. Nossa, ele fez toda a música. A moção da forma como ele canta é uma forma tão única que me chama sempre tanta atenção. E não conseguimos escapar, mas por causa disso uma investigação começa, para poder encontrar o culpado que fez aquilo. Mas ninguém nos entregou, pois a família não se entrega. E por um breve tempo tudo assim foi mantido. Mas tudo ao limite chegou, quem é esse ponto eu não passo a acreditar. Ai, que tipo de acordo formou? Nossa, eu tô podendo entender um pouco melhor. Ah, eles morrem então. Ok, acho que agora é o refrão, né? Eu gosto quando o refrão seita o nome da música. Eu também gosto disso, exercendo de vídeo, né? Que eu gosto do nome do personagem no refrão. Hummm. Eu entendi até muita coisa sobre a Bahia, que antes eu não tinha entendido por direito. Eu sou e Palder, nos separamos, fui parar numa prisão. E nesse tempo, ela mudou tanto. E a culpa é minha irmã, perdão. Eu queria que isso acontecesse, não. Reina dos opostos, agora nos encontramos. Espero que tudo mude no dia de amanhã. Mas, Palder, eu te amo. Não posso acreditar que as dicas eu criei. Mas, mesmo assim, no fundo, sei que é a pau de mim. Em esse momento, não sei o que eu farei. E se o cúlpico que me sou, aí não vai fazendo a lara. Mas, ele pegou arma para atirar em mim. Mas, Palder reagiu matando sem exisão. Não sabia que você ainda estava aí. Mas, ela ainda quis se enganar. A vingança não é o caminho. Mas, mesmo assim, ela disparou. E se esteja o início, foi culpa do seu. Mas, ainda vou continuar. Usamos punhos para socar. Eu não consigo se enganar mesmo. De quem que ela quer se vingar. Periferia. Dovei ter o seu lugar. Deixa o Medivão. Busco pela... Porque, peraí, que ela tem tatuado aqui, tipo, vai na testa. Vai não, mas seria tipo, Save em Romanos. O que é que é bom? Nossa, tem que a música passar rapidinho? Enfim. Eu gostei até bastante da música. Eu podia entender muita coisa até sobre a vibe. Eu podia entender melhor sobre o personagem. sobre aquela questão de elas estarem sendo perseguidas. Eles meio que formaram uma família com outras pessoas. Ela lhe fala que é o pai dela. Mas, fiquei meio na dúvida. Porque, lá na lista, ela fala que os pais dela foram mortos. Então, acho que esse pai seria, no caso, o pai adotivo. Só se o pai biológico sobreviveu. Mas, acho que não. Mas, se ele foi capturado, daí sim que eu pude entender melhor do porquê que ela sai. E ela fala para a Powder, que antes até então não era Jinx, né? A Powder ficar. E ela mesmo assim vai lá com a bomba melhorada lá. Que eu descobri que ela tinha uma bomba melhorada na música da Babix. Que saiu ontem, hoje, mais cedo aqui no canal, se não me engano. Daí, assim, agora faz sentido que daí ela vai atrás. Daí, eu pude entender que agora eles morreram lá naquele momento. Daí, sim, que a Vi vai embora. Daí, nossa, que engraçado isso que eu falei. A Vi vai... Deixa eu só... Enfim. Daí que eu pude entender melhor que elas, tipo, crescem separadas. A Jinx fica dodói da cabeça. E a Vi, ela vai para uma prisão. Depois, elas meio que ficam lá dos opostos. Mas, ela ainda quer, tipo, trazer a irmã de volta, por assim dizer. Nossa, agora, assim... Nossa, faz, tipo, mil vezes mais sentido agora. Só não entendi mesmo sobre quem que a Jinx quer se vingar. E essa questão ali do Silco que fala. Eu ouvi falar o nome dele em outras músicas de Arkane. Só que eu não entendi sobre esse personagem. Acho que praticamente nada sobre ele. Só sei que, tipo, aparentemente, talvez ele seja o vilão. Não sei se uma série assim como Arkane seria exatamente um vilão. Talvez seja só, tipo... Sei lá, para elas ele seja o vilão. Mas não que ele realmente seja o vilão de Arkane. Não sei, agora eu fiquei com dúvida. Eu ando muito curioso para olhar Arkane e só fico procrastinando. Mas uma hora eu vou dar uma olhada para poder ver essas músicas e entender tudo. Mas, enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!